Olá, você está no 1ª fase e hoje eu vou dar uma dica muito importante para que consiga conquistar as 32 moedas de ouro o mais rápido possível, né? É uma grande ajuda, esse glitch ou bug ou seja lá o que for, eu não acredito que seja bug, deve ser do jogo mesmo, mas são os postes infinitos. No caso, a cada vez que você pega um poste e tenha 25 anéis, você vai para a fase bônus das bolinhas azuis, né? E se você pegar todas as bolinhas azuis e todos os anéis dessa fase especial, você ganha uma moeda de ouro. Caso você só pegue as bolinhas azuis, você ganha a moeda de prata. Para fazer esse modo mais rápido, tem esse pequeno troco aqui na fase Chemical Plant Ato 1 com Knuckles. Vou mostrar para vocês, vocês que estão nessa parte aqui, que é bem próxima àquela parte que vai subir a água e é bem intensa, que você tem que subir rapidinho para não esborrer a fogada, né? Qualquer coisa, se vocês não souberem onde é, eu passo um vídeo mostrando como que chega aqui. Mas enfim, você vai pegar o poste normal. Eu vou perder para o vídeo ficar mais rápido, tá? Mas fingiremos que eu peguei a moeda de ouro, vai. Pegamos. Beleza. Vai sair da fase bônus. Você vem aqui, ó. E sobe com o Knuckles. Por isso que só dá com o Knuckles, né? Essa parte. Eu acho que com o Tails também dá, mas eu não fiz o teste ainda. Você sobe aqui, vai ter um poste bem aqui. Você pega ele também. Aí você vai em busca da outra moeda de ouro, ou de prata, né? Depende do que você estiver indo atrás aí. Deixa eu perder aqui. Pronto. Moeda de ouro. Beleza. Aí você, o que você vai fazer? Vem para cá. E o que acontece? O poste reserta, volta ao normal e você pode pegar de novo. Lembrando, isso só acontece se você pegar o poste com os anéis acima de 25. Se tiver menos, o poste não vai resetar e você vai ter que fazer tudo de novo. Olha lá. Eu vou subir. E o poste vai estar aqui para você pegar mais uma vez. Dessa forma você consegue rapidamente chegar aos 32 moedas de ouro e de prata, né? É isso aí, gente. Muito obrigado para vocês que assistiram o vídeo. Dê um curtir aí se você gostou dessa dica. E muito obrigado a todos que assistiram e até. E aí E aí E aí